Tanto que eu sou revoltado que eu não vi o carrer GT do pequeno na vida dele. Tem uns vídeos, tem uns negócios dele. Eu lembro quando teve um encontro de Porsche, 60 anos, que um amigo meu foi. Aí eu perdi porque eu dormi demais e ele foi e eu falei, filho do... É, eu lembro ali não. Mas eu vou ver um dia. Eu já vi GTO, pô. Eu já vi 250 GTO. Legal. Um dia eu vejo o carrer de GT e vai acontecer. Bora tentar acompanhar a M2? Ah, não oferece banana pra macaco não. Não, não acompanha não. Não acredito nem. Eu nem tô falando dessa carro, porque não vai chegar nem perto. Depende de quem estiver dirigindo. Porque uma vez eu de X4... Mas a M40... Eu ia na cola da... Eu ia na cola do... Eu tinha que deixar a M5 passar. Porque eu consegui fazer o circuito numa boa. Senão eu ficava travado abaixo. Depende muito do condutor. Era a M40? Mas tem cilindros? Faz tempo, né? Eu não lembro agora. Mas pelo som, você consegue lembrar a M40? Eu acho que era. Cara, a gente tem uma boa coisa. Sério, eu acho que a M40 é a minha X4. Fora a M Competition, né? Uhum. Eu acho que é tudo na medida, assim. Patagonia, motor... Tudo legal. Olha, o som dos 26 cilindros, né? É uma coisa muito... E já andou de Lamborghini, né? Já, já andei, já dirigiu. Pergunta aí, já dirigiu? Já. Galhardos, Penegeras, tudo só Galhardo. Mas já andei em Munciélago, Aventador. Já andei Munciélago? Falta andar em um... Falta andar no Huracan. Ah, Pedrezinho também. Tinha um em Brasília, né? Tinha um branco, né? Que foi um tempo pra vender na Welch. Eu acho que não foi. É, hein? O dono era gente boa, faleceu, velho. Na primeira semana que teve o carro. Ah, na frente de avião, não foi? Eu lembro de... De... Acho que foi na Dona, não sei. Deu mole. Então, cara, gente boa de muito. E... você andou em como você ouve? Uma amarela que teve aqui em Brasília. Ah, a Roadster, né? Que ficou aqui um tempo, que não foi? É. Cara, legal, velho. Eu lembro de Vela Parada, né? De Vela Parada, onde eu acabei a Z8 no pequeno. Eu acabei de escrever a Z8, velho. Olha o seu carro, né? Porque tem um cara gente boa, ele é marro mesmo. Gente fina mesmo, velho. Gente fina mesmo. E aí, qual é o carro mais legal que você viu aqui? Em Brasília? Em Brasília. Aventador. Aventador? É. Ah, velho. Você gosta do Lamborghini, né? É só parar, velho. Fora isso, o Ford GT. Eu já andei de Ford GT no Autódromo. Sério? Ou no outro aqui? Não. Não. No outro, aquele que tinha o azul. Ah, o Heritage do Phantasy, né? É. Eu lembro dele. Eu lembro de ver ele no poste, inclusive. Eu estava indo para o Lago Sul e eu, olha lá o carro do Phantasy. Mas o GT é sensacional, né velho? Com certeza eles vão entrar no circuito lá. Vamos lá. Falam que o GT como é que é? É o carro LGT dos homens pobres. É. Esses carros da BMW, assim, os carros que você não acredita que ele faz tanto com um pouco assim. Por exemplo, você acelera um pouco e isso já está desenvolvendo. Cara, essa parada deles realmente priorizarem tanto assim o prazer ao dirigir, né? Que eles falam muito. É verdade. Acho legal. Você pega da Série 1 à Série 7 e vai se divertir em todas. Com certeza. A Série 7, velho. Com os carros mais... Uma das experiências mais bizarras da minha vida foi ela fazendo curva. Jogar na suspensão ativa dela. Velho, eu fiquei... Eu fiquei até hoje. Eu falei, que porra é essa, mano? Tipo, andar no SUV que você não tem rolagem. E nem essa aqui também. Olha a rolagem que eu não seria com essa aqui, velho. Não tem tanta, velho. Tá tranquilo, ó. É, que... Que mesmo com o preço. Vamos lá, velho. Isso é porque a gente tá num SUV. É? Isso é porque a gente tá num SUV. Pois é, olha isso, velho. Você pensou certinho, velho. Olha esse fenômeno da carroceria. Mínimo? Mínimo, mínimo, mínimo. Tem um pouco, lógico, né? Mas isso é mínimo. Ó, dando essa agente grande. Você viu? Sim. Tá vendo? Te dá toda a segurança. Esse é legal também de carro moderno, né? Você faz isso tudo com segurança, velho. Com o carro antigo, velho. Você sente. Já era. Você sente muito, velho. É legal. Pra caramba, velho. É legal. É legal. É legal. Primeiro a ver de copiar na X6. Sempre? É legal. Já peguei a X5M. X3. Ele vai freando na mãe Mas é aquele negócio A pessoa tem que saber lidar com o carro Não, tem, total Se você não sabe lidar com o carro desse tipo Você não tem que fazer merda Tem que ter o costume É vital Deixa eu colocar ele Aí de ré As vagas O sistema de ré da BMW é perfeito Olha isso, olha isso Se sentiram da Rolls antes Com certeza Olha o Vision 360 ali na câmera do lado Eu acho espetaculão Eu lembro quando colocaram isso no Phantom É mais fácil você manobrar esse carro do Camo Mini Sem o seu dianteiro na moral Aperta o T Aí já tá Valeu irmãozinho X5 agora né E 5 E 5